Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês falando a respeito dos buracos que tem na zona oeste do Rio de Janeiro, sobretudo nas saídas ali da estação Curral Falso e na saída de estação de Santa Cruz, que já está há umas três semanas lá e até hoje não resolveram aquele problema e esses buracos estão causando sérios problemas nos carros BRT. Segue aí o vídeo, espero que vocês gostem. Esse buraco aí na verdade não é nenhum buraco, é um ralo e colocaram asfalto em volta dele e ele ficou abaixo do nível da rua, isso é na estação Curral Falso. E quando o carro passa aí, você não tem para onde desviar, porque é a grade de um lado e um muro de concreto do outro. Você não tem para onde ir. Você fatalmente, você cai nesse buraco criado pelo pessoal da manutenção. Olha o carro como é que vem. Olha como é que a roda entra nesse buraco aí, olha só. Está vendo? O meu carro que está com a suspensão já danificada, ele chega a bater com o para-choque no chão ali, quando está cheio também, pesado. Ele desce aí nessa depressão aí criada por eles. Eles colocaram asfalto em volta do ralo. O certo seria raspar isso aí e colocar um asfalto novo. Mas não, eles colocam asfalto em volta, criando buracos na pista. Olha lá como é que ficou. Olha como é que isso aí está fundo. Esse aqui já é na estação de Santa Cruz. Esse já fica na saída da estação de Santa Cruz. Esse buraco aí, ele é bem fundo. Você é obrigado a subir na calçada para tentar colocar esse buraco entre as rodas do carro, para a roda não entrar ali e não danificar o motor. Outro buraco ali também, olha ali, bem debaixo da roda do carro, olha aí. Buraco enorme aí. O chão cedeu. Olha aí como é que está. Isso é na saída da estação de Santa Cruz. Um absurdo. A Zona Oeste está abandonada. Se tratando de asfalto, de pista, está abandonada. Olha como é que o carro balança. Olha só. Olha aí. Isso acaba com a suspensa. A gente arrastou em chão. E o Coerau que levantou. Olha ali na saída, olha como é que ele desce ali. Esse buraco é enorme na saída. Eu quando passo por aqui, eu subo na calçada. Depois eu vou em linha reta, na direção das vãs lá embaixo, no estacionamento. Olha aquele que eu não balanço ali, olha. Mais um ali, olha. Olha como é que entra no buraco, está vendo? Um absurdo. Está vendo? A estação de Santa Cruz, olha. O chão está todo esburacado. O asfalto aqui acabou, olha. É um verdadeiro enduro. Olha como é que a articulação daquele ônibus fica, olha. Ficou dobrado, olha. O eixo central dele ali, olha. No caso desse carro aí, o eixo da tração é aquele. E afundou, olha. Estou todo afundado ali, olha. Olha a dificuldade para passar aí. Olha só. Brincadeira não, hein. Como é que pode um troço desse? Ninguém toma providência. Olha aí, olha a cratera que está aí, na saída da estação. Bem na saída aqui do sinal. Outra cratera ali, olha. Bem fundo, olha. Buraco enorme. O asfalto está todo cedendo. Eu canso de falar, o asfalto não foi feito para a BRT. A BRT tem carros com 27 toneladas, com 37, com 40 toneladas. O asfalto vai cedendo. É o calor em cima, o asfalto derrete. Se vem a chuva, o asfalto esfarela, racha, afunda. E uma manutenção atrás da outra e não resolve. Tem que ser concreto, não adianta. O asfalto não resolve, não foi feito para a BRT. O asfalto não aguenta a BRT. É muito peso. Gostou do vídeo? Dá um like aí. Participe do canal, inscreva-se. Compartilhe com os amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook. Deixe um comentário lá embaixo, interage comigo. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Aguardo vocês. Até a próxima oportunidade. Um abraço.